O Cardeal Wim Eyck anuncia o fim das celebrações da Palavra na Arquidiocese de Utrecht. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Muxima. Antes de ir para este tema, gostaria de fazer uma breve contextualização sobre a situação da Igreja Católica na Holanda. A Holanda é um país muito secularizado, é um país polarizado. Isto significa que há duas tendências de católicos, uma tendência de católicos conservadores e uma tendência de católicos progressistas. E há uma enorme escassez de sacerdotes para acudir às enormes necessidades pastorais, para atender às diversas paróquias e dioceses. E é neste contexto em que surge o Cardeal Wim Eyck a apresentar um plano de pastoral para acabar com as celebrações da Palavra. E ao mesmo tempo que há escassez de sacerdotes, também ele quer reduzir a presença de agentes de pastoral ativos nas diversas paróquias. Parece um pouco controverso, mas o seu plano tem uma linha bastante lógica. O Cardeal Wim Eyck apresenta este plano com o intuito de dar à celebração da Eucaristia um lugar central em sua diocese. E este plano acabará gradualmente com as celebrações da Palavra e comunhão, sobretudo nas celebrações do final de semana. E isto vai ser concluído no período de cinco anos. Com este plano de pastoral, o Cardeal quer ajudar a lembrar que os fiéis participem o máximo possível das celebrações eucarísticas, já que a Eucaristia toma o lugar central na vida do cristão. Segundo ele próprio, como ele próprio o descreve, ele quer que a Eucaristia, quer que os cristãos saibam que a Eucaristia é o coração pulsante da comunidade cristã. Este grande Cardeal manifestou este seu posicionamento durante uma entrevista concedida ao jornal católico holandês, a Catholic News Blatt. Em todas as paróquias da Arquidiocese de Utrecht, as celebrações da Palavra entre 2023 e 2027 devem gradualmente ser reduzidas e encerradas, diz este plano apresentado pelo Cardeal. Essa intenção vale, sobretudo, para o final de semana. Durante a semana, ainda é possível, durante as missas feriais, durante os dias feriais, ainda é possível, são possíveis as celebrações da Palavra em asilos ou em casas de idosos. Entre outras coisas, o Cardeal Vime oferece algumas sugestões para promover ao máximo a participação dos fiéis na missa, Santa Missa. Porque a missa é o coração pulsante da comunidade cristã. Ainda continuando o seu pensamento durante esta entrevista, o Cardeal diz que este plano não surge do nada. é um plano que começou já há cinco anos e foi bem pensado e ele acha que terá o seu resultado positivo. E as celebrações da Palavra devem ser eliminadas, diz o Cardeal. Segundo ele escreve o jornal, o Cardeal já tinha apresentado este posicionamento, esta sua ideia, quando ele escreveu sobre a Eucaristia. Ele escreveu um livro em que ele manifestava a Eucaristia como o lugar central, deve ser o lugar central e é o lugar central da vida cristã, de uma comunidade cristã. Daí a necessidade de dar ênfase à celebração eucarística aos domingos, sobretudo, e nas celebrações vespertinas, aos sábados. Apesar de ser tão difícil, apesar de encontrar dificuldades para acudir às diversas paróquias, o plano do Cardeal é bem aplaudido por muitos que não se reveem ir a uma celebração da Palavra num domingo, dia do Senhor, e que devia ser a celebração eucarística, não simplesmente a celebração da Palavra e comunhão, com certeza. Então, com isto, também levanta muitas discussões. A Holanda, neste momento, está a um debate enorme quanto a esta questão e parece um tema um pouco controverso. Há alguns que se parecem revoltados com esta situação. E o Cardeal diz que a exceção se tornou a regra em muitos lugares. Então, aqueles lugares em que não conseguem ter padres, há aqueles lugares, aquelas paróquias que não conseguem ter padres para assistir às paróquias. Sim, em que, então, viu-se na necessidade de empregar agentes de pastoral para acudir às necessidades dos fiéis. Mas o Cardeal diz que a exceção, mesmo na prática, também assim, em alguns lugares, esta exceção se tornou regra. Porque, às vezes, a padre, mesmo havendo padre, empregam, por exemplo, leigos para agentes de pastoral, para fazer a celebração da palavra, em vez de uma missa. Então, por isso, ele lamenta este facto. Por isso, os crentes, isto torna difícil. Os crentes, muitas vezes, não conseguem distinguir, não conhecem a diferença, ou mal conhecem a diferença essencial entre uma celebração eucarística e uma celebração da palavra. Isto é bastante visível. Muitos fiéis não conseguem ver a diferença entre a celebração da palavra e a celebração eucarística. Numa celebração da palavra e comunhão, você recebe o fruto da celebração eucarística, diz o Cardeal, a hóstia. Já viver uma celebração eucarística vai muito mais além. É essencial para a vida de um cristão participar da celebração eucarística. Esta é uma catequese básica que todo católico devia saber, mas os menos instruídos, os menos doutrinados, acham isto absurdo que o Cardeal venha com este plano, de simplesmente colocar a eucarística como central no final de semana, no domingo e nas celebrações vespertinas. Isto é um assunto muito complicado, sobretudo na Holanda. Na Holanda é bastante complicado, porque, tal como eu já disse no início, é uma igreja polarizada, uma ala que se diz conservadora e uma ala que se diz progressista. Mas eu acho que estes conceitos não cabem para uma comunidade cristã, não cabem para uma diocese, não são apropriadas para uma igreja que se diz católica. A igreja, estas terminologias aplicam-se muito mais facilmente para partidos políticos, para a vida política. Um padre não pode se considerar progressista ou conservador. Não podemos ser conservadores ou progressistas, não. Nós conservamos a doutrina cristã, a doutrina católica, mas isto, quando se diz progressista ou conservador, isto já tem uma conotação negativa. Quando se diz alguém progressista ou conservador, um conservador significa alguém que não é aberto aos sinais dos tempos. É uma igreja não aberta aos sinais dos tempos. É um padre não aberto aos sinais dos tempos. Já progressista significa tolera tudo e a ponto mesmo de, às vezes, pôr de parte algumas normas da igreja. Não é esta a ideia. Nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, mas nunca retirar aquilo que é o essencial, que nos mantenha como cristãos, que nos mantenha como comunidade orante, que nos mantenha como uma comunidade unida à volta de Cristo. Então, é basicamente isto que o cardeal Wim Eyck queria transmitir. Sim, não é para discriminar os agentes de pastoral, não, mas para dar ênfase à Eucaristia, à celebração eucarística, aos domingos. Espero que vocês tenham gostado deste comentário sobre o anúncio da eliminação das celebrações da palavra. Comente ali o que você achou deste tema de hoje. Partilhe e dê um like se você gostou também. Não se esqueça de subscrever o canal, se ainda não o fez. Obrigado pela vossa audiência.